E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biopodcast, atendendo a pedidos de vocês nos nossos comentários. Vamos complementar aqui o que nós vimos no vídeo passado, no vídeo anterior. No último vídeo, nós falamos aqui sobre anelíndios. E aí, atendendo exatamente aos pedidos de vocês no Instagram, no Facebook e em outras redes sociais, nós vamos aprofundar aqui o tema, trazendo aqui alguns complementos. Aproveitando esse momento inicial, inscrevam-se no canal Biopodcast. Deixem o seu like, compartilhem, comentem. Gente, esse vídeo, por exemplo, é fruto dos comentários, dos pedidos de vocês para aprofundar esse tema. É aqui que exatamente paramos o vídeo passado, o vídeo anterior. Classificação dos anelíndios. Os anelíndios são classificados de acordo com a quantidade de cerdas presentes no corpo. Poliqueta, oligoqueta, irudinha ou aqueta. Poliqueta, muitas cerdas, oligoqueta, poucas cerdas, irudinha ou aqueta, cerdas, ausentes. Na classe poliqueta, a característica central é a presença de muitas cerdas. E elas estão, como vocês podem observar, inseridas em expansões laterais, também metamerizadas, conhecidas como parapódios. Exemplo, nereida palolo. Classe oligoqueta, poucas cerdas. Exemplos, minhoca, minhocosu. Irudinha ou aqueta, não possuem cerdas ou parapódios. Temos como exemplo as sanguessugas. Sobre revestimento corporal, a superfície corporal é revestida por epiderme com cutícula externa, podendo apresentar cerdas de quitina. As cerdas são elementos que auxiliam no deslocamento dos animais. E os parapódios são cerdas modificadas, presentes nos poliquetos, como vocês poderiam observar nessas imagens. O que se assemelha bastante a uma estrutura de pata. Habita e modo de vida. Os oligoquetas são terrestres úmidos ou de água doce, vida livre. Os poliquetas, principalmente marinhos, césseis ou rastejantes, errantes. Os irudinos ou aquetas, água doce ou terrestre úmido. Principalmente aqueles que são parasitas externos, ectoparasitas. Importância medicinal. As sanguessugas produzem uma secreção de substâncias anestésicas e anticoagulantes, que tem uso pós-cirúrgico. A espécie mais conhecida se chama irudomedicinalis, uma espécie que é utilizada para um tratamento tradicional da medicina chinesa, conhecido como sangria. Importância ecológica. Barra econômica. Minha ocultura. Descreção de amônia. Bactérias quimiosintetizantes. Nitratos para absorção pelas raízes vegetais. São também ótimos indicadores da qualidade da água, como acontece com a minhoca tubifex. Funções orgânicas. Nutrição. Herbívoros. Carnívoros ou parasitas. Sistema digestivo completo e digestão extracelular. Minhoca, especificamente, apresenta um tubo digestivo com alto grau de complexidade. Ela tem uma faringe, que é responsável pela ingestão por sucção. Esôfago, canal de condução do bolo alimentar. Papo, armazenamento temporário desse bolo alimentar. Moela, que é o chamado estômago mecânico, responsável pela trituração do alimento. Intestino anterior, que é responsável pela digestão enzimática. E o posterior, que possui uma estrutura em forma de válvula, chamada de válvula espiral ou tiflosole. E secos intestinais. Toda essa complexidade presente no corpo das minhocas. O como são, poliquetas, ferrantes e minhocas, elas rastejam por contrações corporais. Você observa aí, músculos circulares, longitudinais. Cada metâmero, cada anel, cada segmento, apresentando músculos circulares externamente e músculos longitudinais internamente. Os músculos permitem ao animal alongar uma parte do corpo por contração da musculatura circular e encortar outra parte por contração da musculatura longitudinal. E as cerdas vão ajudando a movimentação do corpo, auxiliando na fixação dessas partes. Poliquetas bícolas, eles são césseis, como vocês podem observar. E as ceguizugas, falado no vídeo de ontem, no vídeo anterior, com movimentos conhecidos como medipalmos, usando as suas duas ventosas de fixação. Ventosa oral, ou bucal, que fica localizada na boca, e a ventosa anal, que fica localizada na parte anal. O controle nervoso e os sentidos, como você consegue observar aí, nas imagens, nós temos aí os gânglios cerebrais, o gânglio subfaringeo, comentado bastante no vídeo de ontem, o suprafaringeo, o cordão nervoso, os nervos e os gânglios. Então, os gânglios cerebroides estão no comando do cordão nervoso ventral e os gânglios nervosos em cada metâmero, em cada anel, em cada segmento. Apresenta também mecanorreceptores, que são nervos associados à percepção de estímulos mecânicos, células sensíveis à presença da água, da umidade, e também à presença da luz, fotorrecepção. Esse foi o aprofundamento do tema anelídeos, complementos. Aproveitem, inscrevam-se, deixem o seu like, compartilhem, comentem. Esse é o canal BioPodcast. Até o nosso próximo vídeo.